E aí pessoal, beleza? Imanência aqui. Esse é o primeiro de uma série de vídeos onde vou recomendar Tentens para você passar com vantagem cada ilha do arquipélago. Nesse primeiro vídeo trataremos da primeira ilha, Denise. Primeiro eu farei uma breve análise dos tipos dos elementos que predominam nessa ilha. Depois com base nisso, indicarei Tentens capturáveis nessa ilha para você usar no modo história. Eu vou indicar também o melhor trait, quais status, quais SVs priorizar e quais habilidades utilizar. A minha ideia é indicar apenas Tentens que você possa pegar sozinha ou sozinho antes de chegar no dojo, que costuma ser a parte mais difícil de cada ilha. Então eu não vou indicar Tentens que sejam de outras ilhas e que dependam de troca com outros players. É importante dizer também que essas indicações que eu vou fazer partem de um ponto de vista estratégico, de quais são os elementos dessa ilha, mas também tem um pouco da minha opinião pessoal. Então não precisa seguir a risca. Eu digo isso também porque o importante aqui é você se divertir. Então se você quiser utilizar qualquer outro Tenten do seu gosto pessoal, porque você achou a estética dele interessante ou qualquer outra coisa, vá em frente. Bom, sobre os tipos, a primeira coisa que você precisa saber é que existem 12 e em cada uma das seis ilhas do arquipélago, Airborne, predominam dois desses 12 elementos. É claro que vão aparecer tanto na natureza quanto nas lutas contra NPCs, especialmente no dojo, Tentens que são de outros elementos. Então sempre tem uma certa versatilidade no seu time, com diferentes tipos. Nessa primeira ilha, Denis, predominam os elementos água e vento. Então vamos analisar as forças e as fraquezas desses elementos. Para ilustrar esse esquema de fraqueza e força de cada Tenten, eu vou usar essa tabela aqui. Ela segue a mesma estrutura que tem no site Tenten, que eu vou deixar aqui embaixo. Eu vou mostrar o tipo ali, no caso aqui vai ser vento e água. E aqui nesse primeiro lado, nessa primeira coluna, está as vantagens que esse elemento tem, que são os elementos que ele vai dar dano dobrado e os elementos que ele vai tomar dano reduzido. E no outro lado tem a fraqueza, que são os elementos que ele vai dar dano reduzido ou que ele vai levar dano dobrado. Então o mais importante para a gente aqui é essa parte das fraquezas, que a gente vai explorar as fraquezas daqueles elementos. E mais ainda focar nos os Tentens que vão ter dano dobrado nesses elementos. Analisando o elemento água, a gente já percebe de cara que do ponto de vista do ataque, ele vai dar dano dobrado nos elementos digital, terra e fogo. E do ponto de vista da defesa, ele vai tomar dano reduzido de ataques do tipo terra, água e fogo. Agora a parte que realmente nos interessa é a segunda coluna. Ele vai ter fraqueza né, do ponto de vista do ataque, ele vai dar só metade do dano em Tentens de água, natureza e tóxico. E ele vai tomar o dano dobrado de técnicas do tipo elétrico, natureza e tóxico. Então de modo geral você já entende que para você tancar os ataques de água, você precisa estar com Tenten, que é de água, natureza e tóxico. E você vai dar dobro de dano se você bater nesses Tentens de água com técnicas elétrico, natureza e tóxico. Antes de recomendar quais Tentens usar para isso, vamos passar para o elemento vento. O elemento vento é um pouco mais simples, porque ele só vai dar o dobro de dano em Tentens tóxicos, ele toma dano reduzido de técnicas de vento e técnicas de terra, ele vai dar só metade do dano em Tentens elétricos e de vento e vai tomar o dobro de dano de Tentens elétricos. Então aqui se a gente analisar isso em conjunto com o elemento água, já dá para perceber que a única fraqueza que vento tem que é para Tentens elétricos, a água também possui. Levando tudo isso em consideração, passemos as recomendações. A primeira recomendação você já deve ter visto por aí em outros vídeos, inclusive eu já falei sobre isso aqui, que é de usar o Ganki, porque o Ganki é o único Tenten elétrico que a gente consegue capturar na natureza antes do dojo da primeira ilha. Além de ser elétrico, ele é também do elemento vento. Isso faz com que ele resista duas vezes aos ataques do tipo vento, tomando só um quarto do dano. O Ganki você vai capturar nessa área aqui, em Thalassan Cliffs, entre Bri Saldemar e Arissola. Fique capturando até onde sua paciência aguentar e até você achar algum que tenha os status interessantes, os SVs, que não seja tudo no vermelho, mas priorize o SV de SP ataque, o ataque especial, porque as principais habilidades do Ganki são do tipo especial. Quanto ao Trait, os dois Traits do Ganki são ruins, então nesse sentido nenhum dos Traits tem uma vantagem interessante, então priorize aquele que você achar com os status melhor, com os SVs com o número mais alto. Quanto às habilidades, eu imagino que você vai estar com esses Tentens no nível por volta do 20, talvez até mais se você grindou mais. Mas no seu Ganki eu recomendo que você use DC Beam, que vai ser a sua principal habilidade elétrica, porque ela tem prioridade 3, né, e ela vai dar bastante dano aí contra o Tenten de Água e Vento dessa ilha. Windblade, que você pode usar caso seja um Tenten que resiste a dano elétrico, por exemplo, Tenten de Natureza, e também vai dar dano extra em Tentens do tipo Tóxico. Além disso, eu tenho o Buff Sparks, que aumenta um stage de SP ataque durante aquela luta pro seu Tenten. Pode ser tanto no Ganki quanto em outro que você quiser usar. Na quarta skill você pode colocar qualquer coisa que você quiser. Eu coloquei aqui Dream Impact, porque é uma skill que apesar de ser dano físico e ser dano neutro, ela pode ser usada em algum momento que você está contra o Tenten e nenhuma dessas outras habilidades funciona bem. Se você quiser, na quarta skill você pode usar Chain Lightning. Mas tome cuidado, essa habilidade ela pula 3 vezes dando dano, cada vez dando menos dano. Mas ela vai pegar então 2 Tentens do adversário e 1 Tenten seu. Se você quiser tankar ela com o Ganki, coloque o Ganki sempre na segunda posição, para ele atacar na diagonal. O que você pode fazer é deixar ela ali só para finalizar, caso os 2 Tentens do inimigo vão morrer, e atacar mais com o DC Bean, que é uma skill que não vai te colocar em risco. Outro tipo de Tenten interessante usar nessa ilha são os tipos Natureza. Eu recomendo especialmente o Saku. Ele é a evolução do Kaku, que pode ser capturado já nos primeiros matinhos do jogo, nesse matinho aqui. Esse Tenten é de Natureza e de Vento. Então ele resiste aos ataques do elemento Vento e do elemento Água. Então ele é um tanker nessa ilha. Mas ele também tem dano alto contra os Tentens de Água, porque ele tem acesso a habilidades de Natureza, e também habilidades de Veneno, que também é uma das fraquezas do elemento Água. Os 2 traits são bons. Um é bônus de dano Vento e outro é bônus de dano Natureza. Qualquer um dos dois vai te servir, mas nessa ilha o Botanite é um pouco melhor, porque nessa ilha você vai estar usando mais as suas habilidades de elemento Natureza. Quando você capturar um Kaku, que é a pré-evolução desse Tenten aqui, tente pegar um que não está tudo no vermelho e, se possível, tente pegar algum que tenha os SVs altos tanto para ataque quanto para SP ataque. Porque nessa primeira ilha você vai usar habilidades dos dois tipos de dano, embora o Saku posteriormente é um Tenten que se especializa mais em técnicas de tipo especial. Como eu imagino também que você vai estar usando esse Tenten no nível por volta do 20, eu recomendo que você use essas habilidades aqui. Sharpleaf, que é uma habilidade de Natureza, física, que vai dar bastante dano nos Tentens de Água. Urushiol, que também vai dar dano nos Tentens de Água por ser tóxica, mas Sharpleaf dá mais dano. Urushiol é recomendável especialmente se você tiver como ativar a sinergia dele, que é usando ao lado um Tenten que seja do tipo tóxico. Outra habilidade muito boa aqui é Wind Burst, técnica de vento. E a quarta habilidade você pode pôr o que você quiser, mas eu recomendo que você use Shy Shield, que é um buff de defesa né. Outro Tenten que é bem interessante usar nessa ilha é a linha evolutiva do Plat Pet. Especialmente se ela tiver esse trait Toxic Affinity. Esse trait aumenta o bônus de dano de habilidades tóxicas. E ele já tem esse bônus de dano por ser um Tenten tipo tóxico. Então ele tem o bônus dobrado de danos de habilidades tóxicas, que são muito fortes contra os Tentens de Água. Eu recomendo que você use no seu Plat Pet essas habilidades aqui. A primeira é o Venomous Claws, que é muito forte contra os Tentens de Natureza e de Água. Outra é a Aqua Bullet Hell, que dá bastante dano de Água. Tsunami, que é uma skill em área com dano altíssimo em Água também e tem sinergia com Tenten de Vento. E por último Sand Splatter, que é uma habilidade de terra que dá um dano baixo, mas você pode usar ela quando nenhuma dessas outras skills tiver feito. Por exemplo, se for contra um Tenten do tipo elétrico. O Plat Pet pode ser capturado para cima de Arissola nessa região chamada de Gifted Bridges. Ele aparece nesse matinho aqui e nesse matinho aqui. Quando você estiver capturando, tente achar com os status legais, mas priorize que tiver tanto ataque quanto SP ataque alto. Mas fique atento para uma coisa, por ele ser tóxico, ele tem fraqueza ao elemento vento. Então não deixe o Plat Pet dando mole se você estiver numa luta contra Tentens do tipo vento. E o último Tenten que eu recomendaria para essa ilha, ele é um pouco subestimado, mas ele é muito bom, que é o Saipat. Assim como o Plat Pet, ele tem acesso ao Trait Toxic Affinity, que dá bônus de dano do tipo tóxico. Só que ele não é do elemento tóxico, ele é Água e Lutador. Então por ele não ser do tipo tóxico, faz com que ele não tenha aquela fraqueza que o Plat Pet tem aos ataques do tipo vento. No seu Saipat, eu recomendo que você use as seguintes habilidades. Venomous Claws, que vai ter o bônus de dano do Trait Toxic Affinity, especialmente boa contra os Tentens de Natureza e de Água. Water Blade, que ele tem bônus de dano porque ele é do elemento Água. Assim como ele tem bônus no Martial Strike, por ser do elemento Lutador. Por último, você pode usar o que você quiser, mas eu coloquei aqui Stare, que é uma habilidade que retira um stage de defesa do seu alvo e ele deixa o seu Tenten, no caso o Saipat, em estado de alerta por dois turnos. Estado de alerta é um estado que impede que você seja colocado para dormir. O Saipat pode ser capturado desde o primeiro matinho do jogo, mas onde ele aparece com chance legal, com porcentagem legal, antes do dojo, é nesse matinho quadradinho aqui, perto de Briçal Demar. Ele aparece com 50% de chance. Quando você estiver capturando o Saipat, priorize o status de ataque. Mas é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado alguém. Se você gostou, deixa aquele like. Se você já decidiu quais Tentens você vai usar, comenta aqui embaixo. E se você já passou dessa ilha, comenta aqui também quais Tentens você usou e o que você achou do seu time. Eu estarei fazendo agora o vídeo para a próxima ilha, Hominisia, então se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por ter assistido, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.